92,3 Cruzeiro FM Jornalismo, esportes, educação, cultura, meio ambiente, variedades e boa música Uma emissora que não apenas diz, mas exerce as suas responsabilidades Um seleto grupo de profissionais que você não vê, faz a rádio que você deve ouvir Uma emissora da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul Um seleto grupo de profissionais que você não vê, faz a rádio que você deve ouvir